Neste fim de semana, a Viação Cifó percorre os caminhos entre ouro preto e ouro branco. Venha conhecer lindas paisagens, matas, rios e pontes da Estrada Real, nessas cidades tão ricas em história. O programa ainda tem cachoeiras e a tradicional receita. Viação Cifó, domingo às 10 horas, com reprise sábado às 9. Oferecimento Vale da Serra, um novo conceito de condomínio em Betim. E sistema Faeng Senar Minas, a união e a força do campo. E sistema Faeng Senar Minas